Depois do paraíso, não criaram nenhum outro cenário tão excitante quanto o Solário. 38 espaçosas suítes, luxo, super luxo, executiva, presidencial 1 e 2, real e imperial. Almoço e jantar executivo grátis, com cardápio 5 estrelas e café da manhã completo para quem pernoita. Viva momentos de grande emoção nesse cenário que é um espetáculo. Solário Motel, sofisticado como você.